Na dica ProTrader de hoje, vamos falar um pouco sobre confirmações no programa. Vamos ensinar a como habilitar e desabilitar a função de confirmações no ProTrader. Com as confirmações ligadas, você se sente mais seguro para fazer suas operações na plataforma, pois você vai ter que confirmar toda vez que fizer uma operação. ProTrader, a sua nova plataforma.